Olá, grande abraço a todos. Manhã desta segunda-feira eu me encontro aqui em frente à central de polícia civil de Arapiraca, no bairro Baixão, onde ontem à noite deu entrada aqui um menor de idade, 16 anos, pela segunda vez preso com drogas. De acordo com informações oficiais da polícia militar, uma equipe da Força-Tarefa 16 estava em ronda no bairro Manuel Teles, mais precisamente na rua Manuel Caetano de Farias, quando avistou um indivíduo com uma sacola em frente a um estabelecimento comercial. E aí quando esse indivíduo percebeu a presa da guarnição, jogou uma sacola fora e tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição, pelos policiais, e indagado sobre a sacola, ele confessou que já tinha sido preso e confessou a posse dos entorpecentes. De acordo com a polícia militar, 150 gramas de maconha e R$ 98,00 em dinheiro estava dentro dessa sacola, sendo notas de R$ 2,00 e notas de R$ 5,00, totalizando R$ 98,00. A droga foi apreendida e também o dinheiro, junto com o menor, que tem 16 anos, e foi trazido aqui para a central de polícia para os procedimentos cabíveis. Foi realizado um BOC, um boletim de ocorrência circunstanciado de tráfico de drogas, e o indivíduo foi apreendido, levado para a delegacia de menores. Ou seja, já a segunda vez que esse menor cai pelo mesmo crime aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Manoel Teller. A central de polícia, nesse momento, as celas lotadas no final de semana, e aí, quando é essa hora da manhã, começa aí, daqui a pouco também, passa a ser ouvida aí essas pessoas na audiência de custódia, a famosa audiência de custódia. E segue aí a movimentação aqui na central de polícia de Arapiraca. Das ruas da cidade, Rogério Nascimento, para a rede Antena 7, e segue com vocês aí nos estúdios.